A casa é sua, explicando o direito, o futuro ITVC. Pois é, gerir o próprio negócio não é tarefa fácil. Além do conhecimento técnico, é necessário também possuir habilidades administrativas. E essas habilidades são difíceis, principalmente quando a gente não consegue gerir a própria vida particular. A pessoa física, imagina a jurídica. A pessoa jurídica, então. E de gestão, para não levar justamente a empresa a falência. Tem uns dados que as pessoas quando querem empreender, mas começa a empresa, a empresa falha em 3, 4 meses. E até 5 anos, pois é, porque a pessoa desanima, começa a não pagar as próprias contas. Vira um bolo de mérito. E no direito não é diferente, viu? As finanças para advogados é tema essencial para o sucesso do escritório desse autônomo. Olha um dado interessante. No Brasil, existem mais de 1 milhão e 200 mil advogados, de acordo com a OAB. 43%, quase a metade desses profissionais, são autônomos. Então, é preciso ter muita educação financeira para manter o negócio de pé. E para ajudar profissionais a terem uma vida financeira saudável, que a gente conversa agora com a advogada, a doutora Melina Zotelli, que já está aqui com a gente. Muito bom dia. É um prazer falar com a senhora. Dessa vez, à distância. E eu já começo... Bom dia. Bom dia também. E eu já começo perguntando o seguinte, doutora, por que a gestão financeira é tão importante para o profissional autônomo, como os advogados? Vamos lá. Bom dia mais uma vez. Vamos lá. Vamos tentar. Até mudei de lugar aqui para ver se a gente evita problema, né? Vamos lá. Vamos voltar de onde a gente está. Qual que é a importância, então, da gestão financeira para o advogado, para todo profissional autônomo, na verdade, né? Principalmente para os advogados autônomos. É interessante ter a gestão financeira para você ter métricas de crescimento. Você sabendo quanto está entrando no seu escritório todo mês, você conseguindo calcular a diferença de mês a mês, você consegue ver o crescimento. Você consegue ver que você está tendo mais clientes. Então, é interessante você ter esse padrão, essa verificação dos padrões do seu escritório. Além disso, é muito interessante ter a gestão financeira para quê? Para te dar segurança. O profissional autônomo como um todo, ele tende a querer esse controle financeiro, a querer uma certa estabilidade, não é mesmo? Então, gera esse medo de, ah, um mês entra muito, outro mês não entra nada, né? Todo profissional autônomo sabe que acontece isso. Então, você tendo gestão financeira, você consegue ter mais controle sobre isso. Você consegue antecipar o que está vindo nos próximos meses. Então, ah, mês que vem é um mês que não tem muitas entradas. O que eu posso fazer para isso mudar? Como que eu posso conseguir mais clientes ou vender mais produtos, no caso dos outros profissionais autônomos, né? Então, a gestão financeira é importante como um todo para a profissão. Legal. Doutora, e quais são os principais erros aí que os doutores, os colegas, os advogados cometem nessa gestão de negócios? Olha, Totó, o principal erro é misturar as finanças profissionais com as pessoais. Por quê? O advogado, ele recebe o valor de um cliente, aí ele já compra alguma coisa para a casa que está precisando, ele paga uma conta do escritório e assim vai formando aquela bagunça e no final ele nem sabe direito o quanto que ele recebeu ou para onde que foi esse dinheiro. Então, essa decisão é extremamente prejudicial para o advogado. Além disso, não ter uma reserva financeira, gente, vocês estão me vendo bem? Parece que está travando aqui. Está tudo bem, pode continuar. Não ter uma reserva... Está tudo bem? Então, está bom. Além de misturar as finanças pessoais com as profissionais, que pode dar uma grande bagunça financeira prejudicando o advogado, não ter uma reserva própria para o escritório, própria para o profissional, também é um erro grande. Por quê? A pessoa pensa assim, ah, eu tenho um dinheiro na poupança, mas esse dinheiro serve para tudo, serve para o pessoal, para o profissional, para a casa, para o filho, para o cachorro, para tudo, para qualquer coisa que acontecer. E não deve ser assim. É importante ter uma reserva de segurança para o profissional, para a advocacia, para caso você queira fazer um reinvestimento na sua profissão, no seu escritório, para que aconteça algum empecilho. A gente está vendo aí um ano de pandemia, lockdown acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, qualquer problema que tiver, você tem essa reserva só para o profissional, ou até mesmo uma oportunidade que surja, de repente acontece alguma coisa, que seria interessante você ter um valor guardado só para o profissional. Então, esses são os dois maiores erros que eu vejo entre os advogados, os profissionais autólogos. Não separar as finanças profissionais das pessoais e não ter uma reserva só para o profissional. Está aí, os principais erros. Mas agora, com relação às principais dificuldades que eu acho que esses profissionais têm, doutora, é na hora de precificar pelo próprio serviço e também de definir o prolabore. E para quem não sabe, vamos até explicar o que é o prolabore. Isso, boa. Prolabore é o salário que ele tem que ter, né? O dono do próprio negócio também tem que ter o lucro no final das contas. É o salário do empresário. Exatamente. O que acontece? Precificar realmente é um grande problema do advogado autônomo. Por quê? Ele não sabe colocar valor no serviço dele. Muitos até conferem na tabela da OAB como que está lá, qual que é. Principalmente no início da advocacia, até se frustram, né? Nossa, se eu cobrar isso do cliente, o cliente vai sair correndo, né? Outros já falam, não, isso é muito pouco, porque já estão no certo patamar da carreira que não condiz ali com o valor da tabela. Qual que é a melhor forma de precificar? Você sabendo o tempo que você gasta em certo serviço, aquele serviço que você quer precificar, e o valor da sua hora. Então, qual que é o valor da sua hora e o tempo que você leva para fazer aquele serviço? Assim você consegue saber quanto que você deve cobrar por aquele serviço. Ah, Melina, como que eu vou saber o valor da sua hora? Você tem que saber quanto você precisa receber por mês. Por mês no todo. Isso está ligado ao prolabórico, como vocês bem explicaram, é o valor que o profissional se paga, né? E a gente volta naquela questão de manter separado o financeiro profissional e o pessoal. Você tem que se entender como duas pessoas. Eu até brinco aqui com o pessoal, eu dou minha atoria de gestão financeira, eu brinco. Você tem que entender que vocês são duas pessoas. A pessoa advogada e a pessoa no padrão pessoal, né? Então, quanto que esse pessoal precisa ganhar para pagar as contas de casa, para pagar todas as contas pessoais? Ah, eu preciso de X. Esse X é o seu prolabórico. Então, você tem que colocar esse prolabórico dentro desse valor que você precisa receber no escritório por mês, porque é ele que te banca. A não ser que você tenha outras verbas, outras fontes de renda. Mas o prolabórico é muito importante para essa gestão financeira do profissional, porque você tem que se pagar, você tem contas pessoais. Alguns advogados, né? E essa é uma opção que eu costumo apresentar para o pessoal também, é de ao invés de tirar esse prolabórico, você fazer a retirada de lucro. Porque muitas vezes o seu valor ainda é muito instável, você não consegue tirar um prolabórico fixo. E aí você tira um lucro. Você coloca, por exemplo, eu vou tirar 50% dos valores do escritório, vão ser para retirada de lucro. E com esse lucro eu vou gerir minhas finais pessoais. Então, é interessante também. Então, vocês veem que está tudo ligado. Precificação, prolabórico, retirada de lucro, tudo está dentro dessa parte de gestão financeira, de organizar as finanças do escritório. Olha, doutora, que eu acho que isso aí serve também para muita... Até para a economia doméstica dentro de casa. É verdade. Muito boas essas dicas aí. E os advogados aí, devem administrar as finanças do seu escritório ou passar isso para um contador? Então, Totó, depende muito. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório, eu gosto de fazer essa gestão financeira. Mas eu tenho uma equipe de contadores que mexem com a parte mais burocrática, como a emissão de nota fiscal, imposto de renda e tudo mais. Tem pessoas que não suportam mexer com dinheiro, com números e tudo mais. Até no final eu brinquei, né? Não sei se vocês conseguiram. No final, digo, no início, né? Quando travou, eu até brinquei em relação a isso, né? Que normalmente quem vem para o direito fala, ah, não, eu vou para o direito porque eu não gosto de número. E realmente, eu tenho colegas que não suportam mexer com isso. E aí a pessoa contrata um contador ou até mesmo uma secretária dentro do escritório, um assessor remoto, que está muito em alta, inclusive, essa profissão agora, assessor remoto de advogados, para mexer com essa gestão financeira. Depende muito do seu gosto por fazer essa gestão, da sua facilidade por fazer isso, né? Como eu disse, eu gosto muito, tanto que é um tema que eu adoro conversar sobre isso. Já tem pessoas que não gostam nem um pouco de tratar dessa questão. Então, vai depender. E vai depender também do ritmo do seu escritório, da sua advocacia. Já está num ritmo muito elevado que você não tem tempo de fazer isso, você não consegue gerir sozinha a parte profissional e a gestão, passa para outra pessoa. Então, vai depender muito, total. Mas são duas opções válidas, você mesmo fazer e terceirizar. Então, vai depender muito.